Bom galera, estou trazendo um vídeo aqui agora para poder dar uma informação a vocês. Eu não sei se isso foi acrescentado agora, se isso já existe há muito tempo. Bom, eu tenho 3 dias, 4 dias que eu não entro no servidor e antes, mesmo semana passada, eu também não estava entrando alguns dias, eu deixava sempre um dia de diferença entre o servidor e estava normal. Eu me deparei com uma coisa aqui agora, cara, que me... Pô, cabuloso, cara. Só não vou mostrar o servidor aqui, senão os trollzinhos vão lá me cercar a minha base, igual que aconteceu. Então não vou mostrar o servidor aqui não, pera aí. Bom, estou entrando aqui agora, não mostrei o servidor não, senão os troll vão lá me cercar lá, ó. Já me cercaram lá na base, lá, mesmo sendo no PVE, né, mas os caras vão lá e me cercaram, eu não consegui fazer mais nada. Então é isso. Eu queria saber de vocês, se estão acontecendo isso com vocês também, mas eu entrei na minha base aqui no servidor e não tem, meus lacaios que eu peguei, os de combate, sumiram todos, todos sumiram. E eu me... E aconteceu uma novidade, eu me peguei por uma surpresa vendo algo aqui, quer ver? Vou mostrar. Bom, cheguei aqui no registro de evento e falei, não é possível, o que aconteceu? Tomei Katombe? Mas Katombe destruiu minha base? É... É... Alguém veio aqui, colocou paliçado no meu lacaios, impossível. Dentro da base não tem como. Eu coloquei isso tudo dentro da base. Né, o lacaios nomeados, então, sei lá. Inimigo matou? Só se for assombração, porque... É... É... Fantasma aqui, entrou aqui dentro da base, porque não tem como. Aí, olhando aqui, cara. Olha só, cara. Combatente maldito desapareceu porque nenhum membro do clã esteve online há muito tempo. Bom, eu tenho aqui uns nível 3, claro. Mas tinha um transportador, tem esse aqui que era nomeado. Tem esse aqui também que era nomeado. Agora... Eu tô achando uma coisa... Ó, outra coisa estranha que eu tô achando também. Eu tinha... Eu só tinha um combatente nível 3. Mas eu tinha mais nomeados. Tinha um berserk maldito. Tinha dois berserk malditos. Aconteceu alguma coisa estranha. Por exemplo. Combatente maldito 3 desapareceu porque nenhum membro do clã esteve online por muito tempo. Pô, vai ter... Três dias atrás que eu entrei? Quatro? Três dias. Eu sempre entro. Sempre deixo uma margem aí pra quase cinco dias aí. De dois dias de diferença. Eu entrei aqui e foi pro saco. Não entendi isso, não. Deixa eu ver aqui, ó. Servidor desligou. Desligou. 13 do 5. Servidor iniciar 16 do 12. Que no caso hoje ou foi ontem? Não sei. O dia que o vídeo saiu aí, né? Que eu tô revoltado. Mas enfim. A maioria dos meus lacais desapareceu. A maioria que eu falo porque tá faltando dois berserk malditos. Que... Que... Estavam aqui dentro da base. Eles ficavam aqui. Os dois berserk. É... E sumiram. Simplesmente desapareceram. Eu vou picar a mula desse servidor. E é isso que eu vou fazer. Ou então eu vou destruir isso aqui e tudo aqui. E não vou jogar mal online. Filhos da mãe, cara. A Funkon não ajuda, né, cara? Pô, aí, ó. Vou te falar, cara. É... É complicado. Ao mesmo tempo que a Funkon alegra, ela... Ela entristece. É... Você aí... Fique esperto. Logue. Não fique de preguicinha. Não seja um preguiçoso como eu. Logue todos os dias. Ou todos os dias. Ou pelo menos de dois em dois dias. Porque pelo que eu tô vendo aqui... Isso aqui é uma punição doida. Eu não sei se isso tava nas notas dos pets. Isso aqui é bom pra me aprender a ler a nota dos pets inteiros. Mas eu li lá e não vi isso, cara. Lacaio desaparecer com dois, três dias, cara. Só o Lacaio. Eu sei que base deteriora com sete dias. Ou seis dias. Ou cinco dias. Não sei. Depende lá. Uma 169 horas. Mas aqui foi pro saco com pouco tempo, ué. Eu não entendi essa não, ué. Pô, meus Lacaio tava lotadão neles. Do último saco que eu fiz. Perdi tudo. Perdi Lacaio. É... Bom, ficou alguma coisa aqui, né? Ó. Tá aí. Vai ficar tudo aí. Vai deteriorar tudo. Porque eu vou jogar isso tudo fora. Deteriorar não. Vou quebrar isso tudo também. Só de raiva. Bom, então é isso aí, galera. Foi um vídeo rápido aí pra poder ver aí se vocês estão passando por isso e passou por isso. Ou se sabe alguma notícia de que os Lacaios estão sendo apagados do servidor se você não logar por mais de não sei quanto tempo. Deve ter algum lugar falando isso aí. Eu também vou procurar saber. Mas eu aviso pra vocês. Fiquem espertos. Loguem no jogo. Não sejam preguicinha como eu. porque, ó, vai ficar sem Lacaio. Lacaio, você vai lá, cursa pra poder achar ele. Coloca na rodadora 10 anos pro bagulho crescer. É... Escrevizar e você perder ele assim em 2, 3 dias. Aí não, hein? Aí não, Vulcão. Ajuda a nós aí, ó. Bom, então é isso aí, galera. Fique esperto aí. Tome todo cuidado. Logo no servidor, hein? Até o próximo vídeo. Fui! Fui!